E aqui ele vai começar a perceber, mãe tomou e entregou o filho, você tem que cuidar de mãe e mãe não entregou nenhum filho, nem filho, nada. E é você e eu. E aqui ele vai. E aqui ele vai. E aí 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 Está a ser realizado o número 12 do centro da Norte. Será o fogo em nome, este tipo de avião. Obrigado por viajar. Obrigado por viajar e muito obrigado por voar em contato. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado por viajar e informe que o avião ainda está demanado por cerca de 30 minutos. Trafica controlada no Rio de Janeiro em Lisboa. O avião de hoje vai aproximadamente 9 horas e 5 minutos. O avião de estacionamento é bom. Tempo de 25 minutos. O avião de hoje é o primeiro avião com esse tipo de avião. O avião de 13900. Então, eu aceito porised. Dimo nat самый dedication. O avião de Rasul aqui encontra o avião de Mхаpert. Salgo da Saçadera. Boa tarde, senhores passageiros. O comandante Pedro Antunes e toda a tripulação apresentam-nos em nome da TAPER Portugal, membro da Star Alliance, as boas-vindas a bordo do voo TP-73. A nossa viagem para o Rio de Janeiro durará 9 horas e 5 minutos. Pedimos que apertem os cintos de segurança e direitem as costas das cadeiras, levantem as mesas e abram, por favor, as cortinas das janelas para a descolagem. A TAPER Portugal seja-te uma viagem agradável. Obrigada. A TAPER Portugal seja-te uma viagem agradável. A TAPER Portugal deseja-te uma viagem agradável. Obrigada. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.